Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esse aplique usando o nosso cortador kit bonequinhas fofa. Para atingir a massa eu usei da Saramanil a cor doce de leite, abri, sovei bem, depois com um plástico filme por cima da massa, pressionei o cortador, tirei toda a borda e agora vamos ajeitar para tirar toda essa barba. Bem fácil, devagarzinho, aí a gente vai e tira um pedacinho do pescoço para não ficar tão grande. Coloquei em cima de um paninho enquanto eu faço as outras partes. A cabecinha já está seca com a franja para que eu possa colocar a toquinha. Abro mais um pedacinho de massa com a espessura de 2 milímetros e vou cortar duas vezes o bracinho que vou deixar já com essa parte da mãozinha para imitar a luva do nosso aplique. Acerto as bordinhas, faço a marcação do punho, das gordurinhas e vou ajeitando até ficar do jeitinho que a gente gosta, não é mesmo? Faço nos dois bracinhos e pronto! Agora vamos dar acabamento ao nosso corpinho. Com uma esteca eu vou fazendo a marcação das gordurinhas das perninhas, agora eu vou fazer do corpinho para dar um aspecto de mais fofinho, mais gordinho como a gente gosta, não é mesmo? Voltando para a nossa massa, vou pegar agora um outro pedaço de massa, vou abrir com uma espessura aproximadamente de 1,5 milímetro, vou pegar a cabecinha do cortador, que agora nós vamos fazer a toquinha. Corto ali, ó, tipo uma meia lua, por isso que a cabecinha tem que estar seca, para a gente pressionar a massa e puxar para trás rasgando para tirar as bordas e formar a nossa toquinha. Está vendo? Por isso que é preciso fazer a cabecinha um dia antes para depois colocar essa toquinha. Agora a gente vai fazer uma cobrinha, pega um pedacinho, rola, rola, rola na mesa, até ficar no tamanho que a gente acha que é o suficiente. O que a gente vai fazer? Passar um pouquinho de cola Tecbond número 2 ou cola branca, colo essa tirinha, posiciono direitinho, tiro todas as marcações e venho com uma agulha fazendo esses fiapinhos para imitar a pelúcia. Olha que facinha, que bonito que fica, gente. Bem fácil de fazer. Agora nós já temos aqui quase todas as peças prontas. Vamos agora começar a fazer a partezinha, ó, da orelhinha. Só que eu peguei o cortador da manga. Ah, gente, eu uso também WD para lubrificar os cortadores, tá? Essa partezinha aí que eu estou usando é a manga do vestidinho da bonequinha para fazer a orelhinha. Porém, eu não gostei do resultado. E aí, o que eu fiz? Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz nada mais, nada menos do que duas bolinhas. Colei ali e afundei, né? Fiz essa profundidade usando a esteca. Não gostei com essa partezinha aí da manga. Tá vendo? Duas bolinhas, posiciono ali com o dedinho na parte de trás, eu seguro, ó, e pressiono a esteca. Aí já fica aquela aberturazinha da orelhinha do ursinho. Tá vendo? É bem mais fácil, mais bonitinho. Eu gostei muito mais desse resultado do que com o cortador, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Os olhinhos. Eu vou fazer como se fosse duas gotinhas ou duas mini coxinhas. Bem facinho de fazer, ó. Unir, pressiono uma na outra e aí eu tenho os dois olhinhos. Um pouquinho de cola, ajeito, posiciono e vou pegar, claro, foi uma luta para tirar essas miçanguinhas e colocar no olhinho. Mas no final deu tudo certo. Pego as duas miçanguinhas pretas, coloco ali, ó, uma bem juntinha da outra, porque eu quero esse olhinho assim, bem interno. Agora eu vou pegar um outro pedacinho de massa, que é a massa marrom, e um pedacinho da mesma massa da cor do... da toquinha. Faço um oval, faço a marcação aí no meio, tá vendo, ó? Para fazer a divisão da fuça e coloco o narizinho na cor marrom, do jeito que eu estou mostrando aí para vocês, dando um formato de triângulo. Fica muito fofinho, gente, estou apaixonada. Agora é hora de começar a montar o nosso aplique. Passei cola. Gente, o ideal é vocês deixarem a peça secar um pouco, tá? Dar uma ressecada para depois fazer a montagem. Colei os bracinhos aí na posição, como se estivesse agarrando ou segurando alguma coisa, porque vou fazer agora com uma massa rosa. Vou montar um travesseirinho bem fofinho. A primeira aí que eu fiz, vocês vão ver que eu desmonto, eu usei um carimbinho de ursinho, né? Para puxar para o tema do aplique, mas não gostei. Então aí eu fui, refiz, e agora eu vou falar para vocês. Pego a massinha, aperto, 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 achato, e vou estirando as pontinhas para formar aquelas pontas do travesseiro. Né? Vou estirando e ajeitando com a ponta dos dedos. Bem facinho, gente. Aí eu peguei um apliquezinho de coração, colei ali no centro, e com a minha esteca, eu venho agora, ó, fazendo essas marcações das nervuras do travesseiro, para dar um aspecto de mais fofinho. Passei cola, encaixei entre os bracinhos do meu aplique, e tá finalizado essa fofura. Ou melhor, quase. Agora a gente vai pegar aqui, ó, dois pedacinhos de massa marrom, e vamos fazer a xuxinha do cabelinho dela. Afinal de contas, é uma menininha. Faço uma coxinha alongada, enrolo as pontinhas, passo cola Tec Bond no cantinho aí, ó, próximo a orelha, e colo. Venho com as tecas e marco, 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 até ficar aqueles fiapinhos de cabelo que a gente gosta. E agora sim, tá pronto o nosso aplique de ursinha, vamos deixar secar, para depois pintar.